Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa com você. O que essa pessoa pensa referente a você, qual os sentimentos e qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, gente. Venha fazer parte do nosso canal. Muitas gratidões a todo mundo que faz do nosso canal sucesso, tá? Muitos comentários, o pessoal participando, o canal crescendo bastante. Graças a vocês, Curujetes. Quem é Curujete, deixa no comentário aí. Sou Curujete de Curitiba, sou Curujete da Bahia, sou Curujete de Paris, vai falando. Lá da Suécia também, muita gente da Suécia, muita gente de Portugal. Gratidão a todo mundo de Portugal pessoal aí. E o nosso tema é o pensamento, sentimentos e atitude. O que será que essa pessoa pensa? O que será que essa pessoa sente em relação a você? Mentaliza essa pessoa aí, vamos descobrir, pessoal? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó, no canal Enigma do Oriente. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, tá, pessoal? Opção 3, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 1, a pedrinha branca. Mentaliza a sua situação, pessoal. Mentaliza a pessoa que você quer saber, se ela pensou em você, o que ela sente, com a atitude dela, tá bom? Eu vou dar início, porque o nosso vídeo aqui é aqueles vídeos curtos, porém objetivos, tá? Quero agradecer a minha amiga, né? Fala gata porque a gente chama assim, gente, desculpa. Quero agradecer a minha cliente, gata, tá? Ela pediu pra eu falar o nome. Ela agradeceu ontem, mandou o presente. Ó, gratidão pelo presente e fico feliz que você conseguiu aí seu objetivo, tá, meu amor? Um abraço aí pro pessoal lá de Florianópolis. Gratidão aí. Estarei sempre aqui pra você. Bom, afastou a opção 3, afastou a opção 2. Vamos pra opção número 1, a pedrinha branca. Vamos lá. Pensamentos dessa pessoa por você. O que ela está pensando. Vamos ver aqui. O sentimento. Eita, olha o tamanho do coração do sentimento, gente. O sentimento. E a atitude. O que essa pessoa vai fazer? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gente, pra quem escolheu aqui a opção número 1, pensamentos dessa pessoa por você aqui da opção número 1. Essa pessoa do número 1, ela pensa demais em você. Ela não tira você do pensamento, sim. Ela quer conversar com você, quer te mandar uma mensagem. Essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa, ela acha você uma pessoa leal, uma pessoa pra formar uma família, uma pessoa pra ter uma plenitude, tá? Essa pessoa, ela, além de ter amor por você, tem uma amizade muito grande. Essa pessoa, ela pensa em você, ela pensa com felicidade. Olha que bonito, gente. Essa pessoa, quando lembra de você, ela lembra com felicidade. Por isso que ela quer o início, o reinício com você, cada vez mais gostoso. Se a pessoa se deixar, ela te conquista todos os dias, tá? Claro que não é pra todo mundo. O que ela sente por você? Sente amor. Sente amor. Não tem outra coisa pra falar aqui. Ela sente muito amor. Te vigia. É uma pessoa que sabe que o relacionamento de vocês é um relacionamento de Deus. É um relacionamento com muita sorte, muito êxito. O que ela vai fazer? Eu vejo aqui que ela vai te dar uma estabilidade cada vez maior. Por quê? Essa pessoa entende que vocês vão colher tudo que há de bom nessa vida. Por quê? Eu vejo planejamentos aí de vocês terem uma coisa mais estável, cada vez mais estabilidade pra vocês, tá? Se por algum motivo aqui, alguém nessa opção tiver separado dessa pessoa, que eu acho difícil, essa pessoa volta a falar com você rápido, tá, gente? Essa pessoa tem sentimentos, tem amor, tem boa vontade, bons sentimentos, quer harmonia. Essa pessoa te ama. Aqui é a atração física, é tudo. Essa pessoa te ama. Vocês aqui estão repletos de carinho, de amor. E a pessoa pensa em você demais, tá? Se vocês estão separados aqui, algumas pessoas, isso é por pouco tempo. Isso aqui não tem nem como ficar longe, porque aqui a ligação é muito forte, tá? Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Gente, tem três tipos de consulta, tá? Atendendo pedidos aí, tem um tipo de consulta onde eu gravo cinco respostas, tá? O valor é simbólico, dá pra todo mundo participar, tá bom? Ó, só que são vagas limitadas diárias, tá? Porque são muitas pessoas, tá bom, gente? Eu gravo a mensagem e mando. Chama no WhatsApp aí. Opção 2, a pedrinha marrom. Pensamentos dessa pessoa por você. Vamos ver o pensamento. A atitude, ou sentimentos. Pensamentos, sentimentos e atitude. Eita, tem gente com saudade aqui. Bom, pra você, crujete, aí eu que escolhi a opção 2. Igor, essa pessoa pensou em mim? Gente, pensou. Pensou nesse bloqueio, pensou nesse distanciamento, pensou nessa barreira que vocês estão passando, essa certa dificuldade aí, tá? Quando lembra de você, quando pensa em você, ela pensa em voltar para os seus caminhos, ela pensa em estar com você novamente, pensa em te encontrar. Essa pessoa tem muita saudade de você. Ela pensa em você com muita saudade. Ela fica com bastante otimismo de recomeçar alguma coisa com você, tá? Essa pessoa aqui, ela quer uma renovação. O desejo dela é renovar as coisas entre vocês. Na linha de sentimentos, o que ela sente? Sente amor, gente. Muito amor. Essa pessoa sente que você é a pessoa para ter uma família. Você é a pessoa que traz felicidade na vida dela. E o que ela mais sente no coração é vontade de viver esse amor com você, de retomar esse relacionamento aí, tá? Pra quem nunca teve nada, só tinha amizade, essa pessoa quer ter um início com você. Ela sente saudade da sua amizade. Mas pra quem já teve alguma coisa, essa pessoa quer vivenciar essa vida com você novamente. Quer ter vitórias. Essa pessoa tem muita saudade de você. Na linha de ação. Essa pessoa na linha de ação, ela tá cheia de saudade, gente. Se dependesse dela, ela já estaria atrás de você. Na linha de ação, eu vejo ela querendo construir uma família com você. e vejo que ela vai se jogar. Ela vai fazer alguma coisa por impulso aí. Vai te mandar uma notícia. Essa pessoa não aguenta mais. Ela vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia. Porque esse distanciamento mexe demais com a cabeça dessa pessoa, gente. Essa pessoa aqui, ela tem amor, tem sentimento, gosta de você. É uma pessoa verdadeira. E não consegue ficar longe de você, tá? Então, é isso. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Deixa no comentário aí, ó, o país que você está falando, que você está ouvindo esse vídeo, o país, o estado, a cidade, o bairro. Diga no comentário o que você acha do canal. Interaja com o canal, tá? Quem mais interagir no final do mês vai concorrer aí, ó, a uma super consulta, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Montinho 3, a pedrinha azul escura. Pensamentos dessa pessoa. Se ela pensou em você. Vamos ver? Como essa pessoa pensa em você, gente. Sentimentos dessa pessoa por você. Sentimentos. Atitude. O que ela vai fazer? Bom, vamos lá, para quem escolheu a opção número 3. Igor Silva. Essa pessoa pensou em você? Sim, gente. Ela pensa com desgaste, com muita tristeza. Ela pensa no bloqueio. Ela pensa no motivo que fez vocês estarem longe um do outro. Essa pessoa é uma pessoa que ela está tendo paciência, entendeu? Para poder tentar resolver alguma coisa que aconteceu entre vocês aí. Ela pensa em ir até você. Ela pensa em conversar com você. Ela pensa em te surpreender. Ela pensa em te mandar algum presente para tentar fazer as pazes. Ela pensa em agir. O pensamento dela é ter uma ação, tá? O que ela sente, Igor? Tesão, desejo, vontade de estar junto, vontade de mandar uma mensagem, vontade de acabar com esse corte, tirar esse bloqueio, tá? A linha de sentimento dela, gente, tem amor, entendeu? Ela já tentou te esquecer, não consegue, pensa demais em você. Como ela vai agir, Igor? Essa pessoa movida pelo desejo dela, pelo amor que ela tem, ela vai sim agir, ela vai te mandar uma mensagem, ela vai dizer para você o que ela sente por você, ela vai trazer uma estabilidade para você, ela vai agir para te propor uma estabilidade, para ela trazer clareza na sua mente, para ela acabar com esse mau momento que vocês estão. Aqui eu vejo que vocês não estão juntos por causa de você. Para muitos aqui, é você, consulente, que não quer. Entendeu? Mas é claro que não tem como combinar para todo mundo, né, gente? Então se adapta à sua situação aí, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente.